A minha princesa tomou banho Já fazia tanto tempo Eu nem via mais a cor dela Juro por Deus, eu não conseguia mais ver a cor Parecia assim, um preto Isso não quer, é toda colorida Parecia preto, de tão imundinha que ela tava Minha alma levou ela pra lavar Eu acabei de dizer que o carro foi lavado E olha a bonitinha eu comendo Não almoçou na escola, tá almoçando no carro Sendo que esse carro aqui É proibido comer e proibido fumar Tá comendo Proibido Filha, o que você acha da cor do meu carro? Bonita Pensou muito? Bonita Gosta mesmo? Porque o Ilan tá falando que é feia Ele tá dizendo que a cor do meu carro é feia E que eu tenho que trocar Ele disse ridícula a cor do teu carro Por que tu não troca? Ele falou assim Por favor, por que tu não troca? Porque ele tem vergonha Que ele fica pegando meu carro pra ver mulher na rua Aí ele fica com vergonha Da menina chegar E o carro todo colorido Meu carro Eu gosto da minha cor Fala assim pra ele Vai lá no Instagram dele e fala assim Feia teu fiofó Ele não fala português, você vai entender Mas ele vai procurar Ele vai traduzir Fala assim Feia teu fiofó Réalizade 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 Como é que ela fez? Ela disse que não ia fazer assim com os dois Sim, o primeiro passo foi assim E depois? Faz um quadrado Não é com a costa que a gente dança É com o bumbum, é? Aí você tá dançando com o bumbum, é? Assim, é assim